Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as perguntas mais frequentes sobre AutoCAD e projetos que tenho recebido aqui nos comentários do YouTube e também no meu e-mail. Então, já clique aí em gostei, compartilhe o link do vídeo com seus colegas, clique em se inscrever caso ainda não se inscreva no canal, também ative as notificações clicando no sininho. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta então é, será que AutoCAD vai acabar? O seu uso está diminuindo? Como já dito em outros vídeos, sabemos que há outras ferramentas e programas mais específicos e apropriados para determinados tipos de trabalho, né? Mas nada que tenha diminuído o uso do AutoCAD em si, que ainda é o principal programa para projetos técnicos, em arquitetura e construção, para projetos de aprovação e projetos construtivos em geral, também mecânica, produtos, imobiliário, entre outras áreas, para concepções e detalhamentos. É claro que praticamente 90% do trabalho que é feito com AutoCAD é em 2D. Mas as empresas, por exemplo, continuam exigindo que candidatos às vagas tenham um domínio do AutoCAD e conhecimento de um outro software específico, principalmente para trabalhos em 3D, né? Então, não considere o AutoCAD uma ferramenta temporária ou para trabalhos esporádicos. Ele sempre será utilizado na criação de projetos técnicos em todas as áreas onde atua. Então, esses softwares que tentam eliminar o trabalho em 2D do AutoCAD, já fazendo tudo em 3 dimensões e depois gerando as vistas, por exemplo, eles têm um certo custo de aquisição e um custo de aprendizado também. Então, há todo um certo hábito de criação de projetos que terá que ser mudado e todo um investimento que tem que ser feito por parte das empresas, né? Então, essas novas tecnologias ainda não fizeram com que o trabalho do AutoCAD diminua ou não seja necessário, pelo menos por enquanto. Segunda pergunta é, uso uma versão antiga, será que eu preciso atualizar? Se você utiliza uma versão mais antiga e tem um bom domínio do trabalho, ótimo. Mas você perde as facilidades das versões atuais. Como sabemos, a Autodesk lança versão nova todo ano. E claro que você não precisa atualizar sempre, né? Mas utilize a versão no mínimo 2015, já com os comandos na parte superior, para facilitar o seu trabalho. Conforme eu mostro lá nos vídeos sobre produtividade, tem aqui o link na descrição. Então, está disponível para você baixar lá no site a versão 2018, a mais atual que é a 2019, daqui a pouco tem a 2020 já também. Então, é só entrar lá, cadastrar e baixar. Há vários colegas que mostram como fazer. Vou deixar aqui na descrição um desses vídeos que ensinam fazer esse processo de baixar lá no site. Então, é interessante que você tenha uma versão mais atual. Não precisa atualizar sempre, como eu disse, mas pelo menos acima da 2015. Aqui eu digo para o seu uso pessoal. Mas se na empresa onde você trabalha, eles utilizam a versão 2014, 2013, 2012, a gente tem visto que ainda tem sido utilizadas essas versões, você pode sugerir que eles atualizem, informando eles que está mais fácil fazer a aquisição da assinatura com pagamento mensal. Isso para fazer da forma correta, né? Entrando no site, cadastrando a empresa e adquirindo a nova versão com essa assinatura mensal. Assim, você e seus colegas têm acesso às melhores ferramentas para deixar o seu trabalho muito mais produtivo com as novas versões. Terceira pergunta. Por que eu preciso fazer desenhos que não são da minha área quando eu estou aprendendo o AutoCAD? É para que você pratique em todas as principais unidades de medida. Então, se você trabalha com metro, fazer desenhos de peças em milímetro, e você que faz desenhos em milímetro, fazer plantas e detalhes em metro, fará com que você tenha um maior entendimento de projetos técnicos no geral e que entenda melhor o uso do programa, tenha um maior domínio do seu trabalho. Quarta pergunta. Como fazer, então, melhores projetos dentro da minha área? Uma vez que você já praticou em áreas diversas, você focará nos projetos da sua área, né? Então, o legal é você buscar por padrões de projetos existentes, buscando desde os padrões técnicos da BNT, que você pode fazer uma pesquisa e ter acesso a esse material, até pedir para que colegas da área te mostrem projetos prontos para você ver o nível de detalhamento, as folhas utilizadas, as disposições e demais detalhes. É claro que você quase nunca começará um novo projeto, um arquivo em branco. Sempre haverá um projeto para se basear e desenhar a partir dele. Mas é fundamental que você entenda como eles foram criados e as folhas montadas, documentadas, para que você saiba quais serão os melhores comandos e ferramentas que você vai utilizar nos seus próprios projetos. Quinta pergunta. Eu entendo bem os comandos e ferramentas, mas tenho dificuldade para criar novos desenhos. Assim como na resposta anterior, é preciso que você estude projetos prontos e padrões da sua área. Mas, nesse caso, é muito interessante também que você estude sobre conceitos de desenho técnico, como são criadas vistas ortogonais, cortes e detalhes em duas dimensões, até mesmo as perspectivas e pontos de fuga para entender sobre os desenhos em três dimensões. Se tiver oportunidade, pode fazer um curso sobre o assunto. Se não, há muito material disponível na internet sobre desenho técnico, necessitando apenas se dedicar um tempo para fazer esse estudo. Esse conhecimento de desenho técnico unido com a prática frequente do AutoCAD fará com que você tenha uma maior visão espacial e logo será mais fácil conceber novos desenhos e projetos. Sexta pergunta. Vale mesmo a pena aprender o AutoCAD 3D? Como sempre digo, por mais que 90% do trabalho do AutoCAD seja em 2D, onde são utilizados outros softwares para modelagens em desenhos em 3D, com o AutoCAD é possível criar vários tipos de desenhos e detalhamentos em 3D. Se você aprender como utilizar, além de aumentar os seus conhecimentos de domínio do programa, você também abrirá um maior leque de oportunidades de emprego e serviços em empresas que o utilizam. É claro que, como lá na primeira resposta, você pode e deve aprender um software 3D para a sua área, mas não deixe de aprender o 3D do AutoCAD também. Você pode começar com os vídeos aqui do canal, vou deixar o link dessa lista de aulas de AutoCAD 3D aqui na descrição, e aos poucos você vai avançando nesse tipo de trabalho também. Sétima pergunta. Qual o melhor computador para trabalhar com AutoCAD? Eu recebo frequentemente essa pergunta, e a resposta é que os novos computadores hoje já vêm com uma boa configuração, não sendo necessário, como se fazia há um tempo atrás, comprar peças e fazer uma montagem de uma máquina, a não ser para um caso mais específico, que você vai trabalhar com certos tipos de trabalhos que exigem bastante e não consegue encontrar uma máquina pronta no mercado. Para trabalhar com AutoCAD, o ideal é que o computador tenha um bom processador, uma boa memória RAM e uma placa de vídeo. Como a maioria dos computadores hoje não vem com placa de vídeo dedicada, procure focar em um bom processador e memória RAM. processador a partir do i5, por exemplo, e memória RAM de 8GB. Falando em valores, é mais difícil você encontrar um notebook ou PC que tenha a placa de vídeo dedicada, ou seja, separada da placa-mãe, por menos de R$ 3.000. Se você encontrar, vale a pena você adquirir. Mas por menos de R$ 2.000 também é difícil encontrar um com boa configuração, que tenha processador e memória RAM bons. Você pode, em primeiro momento, adquirir um semi-novo com um valor menor, que tenha também essas configurações. É claro que se você for trabalhar bastante com o 3D, seja com AutoCAD ou outros softwares, será necessário, sim, uma placa de vídeo dedicada. Agora, se você quase não vai utilizar o 3D, só para projetos mais esporádicos, e a maioria dos seus trabalhos vão ser mais em 2D, você pode focar em uma máquina que tenha um bom processador e memória RAM, que o vídeo interno vai aguentar. Oitava pergunta. Já entendo bem o básico do AutoCAD. Eu gostaria de aulas mais avançadas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre níveis de aprendizado e conteúdo avançado. Vou deixar na descrição também o link. Assim como, em partes, eu digo lá, não é aprender temas considerados avançados, por exemplo, blocos dinâmicos, arquivos de referência, atributos, parâmetros, e até mesmo programação de novas ferramentas em AutoLisp, que necessariamente trará maior domínio do programa. Elas ajudam e muito, e fazem parte de um uso mais produtivo do programa. Mas se você está tendo dificuldades em desenhos mais complexos, o ideal é praticar com desenhos com maior nível de detalhes dentro da sua área, treinando, assim, todos os comandos que já conhece, conhecendo outros, e vendo quais os conceitos melhores a se utilizar. Ou seja, depois que você tem o domínio do básico, você irá procurar por ferramentas que te ajudem naquele trabalho específico que esteja fazendo, e que está tendo dificuldade. É um aprendizado sob demanda, sobre a necessidade que está tendo. Digo isso para não parecer que há um conteúdo que tornará desenhos complexos mais fáceis, e sim, técnicas para ir facilitando no geral, unidas com a prática frequente de desenhos com maior nível de detalhamento. Nona pergunta. Aprendo com os vídeos, mas algumas dúvidas que surgem que precisaria de alguém para orientar. Isso tem a ver com a forma como cada um aprende. Alguns só de assistir e praticar sozinho e já pegam o conteúdo. Outros precisam de alguém para estar do lado, para mostrar passo a passo como fazer. Outros precisam de alguém no começo, e de se sentir livres para praticar sozinhos depois. Então, a primeira coisa é identificar como é melhor para você. Com certeza já teve experiência com professor em sala de aula, e assistindo também a videoaulas. Para quem diz que está com dificuldade só com os vídeos, é porque surgem dúvidas que não são fáceis mesmo de solucionar sozinho. E às vezes não quer ficar escrevendo por comentário ou por e-mail a cada vez que surgir uma dúvida nova. Então, nesse caso, é sim indicado que tenha um professor ou um profissional ao lado orientando, pelo menos no início, para pegar a ideia geral do programa ou do projeto específico que esteja trabalhando, e depois ficar livre para aprender a sua maneira. Você deve saber que, além aqui do YouTube, também tem um treinamento de AutoCAD 2D. Em breve também o 3D estará disponível. São aulas gravadas em vídeo, bem mais detalhadas do que o YouTube. E todos que têm acesso a essas aulas, também têm uma orientação minha, seja presencial ou online, onde eu ajudo justamente nessas questões que podem travar o aprendizado do programa. Então, se você está aprendendo sozinho a trabalhar com o AutoCAD e precisa dessa ajuda, você pode participar dessas aulas que são bem completas e têm um valor bastante acessível para ter esses vídeos e também essa orientação. Mas se você não quiser os vídeos, você pode ter apenas a orientação através de conversas e aulas presenciais na região aqui de Campinas e também São Paulo, capital, e online para qualquer local do país ou do mundo, né? Através de programas de transmissão como o Skype e outros. Eu tenho alunos de vários locais do Brasil e também do exterior que fazem essa orientação comigo. Então, não é porque você não tem uma boa escola por perto ou não tem condição de frequentar uma que não possa ter uma ajuda quando precisa. Eu posso te ajudar trabalhando em conjunto com você nos seus projetos. Décima pergunta, ou a pergunta que não quer calar, como encontrar emprego ou serviços nas áreas de projetos? Uma questão bastante presente dado o nível de desemprego atual do país, que mesmo com a mudança de governo e uma certa expectativa de melhora, pelo menos até a data de publicação desse vídeo, não temos sentido grandes melhoras na criação de novas oportunidades. Mas continuamos confiantes aí que com o aquecimento das indústrias de construção civil e também as de bens de consumo, as oportunidades virão. Então, as dicas seguem o básico. Ter um bom currículo, estar sempre atualizado e ter uma boa rede de relacionamentos. Mas primeiro, é fundamental você decidir se quer um emprego fixo ou trabalhos para prestar o seu serviço. Parece simples, mas se você procura um emprego fixo ou estágio, se está na faculdade, sua atenção deve ser em criar um bom currículo, realizar cursos para aumentar os seus conhecimentos e saber como dispor e apresentar essas informações. Já se quer prestar serviços com projetos, você deve ter um portfólio de trabalho, divulgar os seus serviços em sites de anúncio e buscar empresas e escritórios da área que você quer atuar para você fazer prospecção por e-mail e telefone. Ficar buscando ao mesmo tempo emprego e serviços, uma coisa pode tirar a atenção da outra e você não consegue se posicionar para quem possa te contratar. Sabemos que é difícil essa decisão, as necessidades materiais batem a nossa porta, mas na medida do possível, tente se concentrar em um tipo de atuação. Vamos a algumas dicas práticas. Se você está em busca de um emprego ou estágio, ajuste o seu currículo para que fique mais atrativo para quem irá receber. Busque por modelos mais atuais na internet e disponha melhor as suas informações, obviamente sem aumentar nem inventar nada sobre você. Depois envie para vagas específicas da sua área que você vai encontrar em sites de anúncios de empregos da sua região, vagas extras que estejam dentro do seu perfil. não saia enviando para todas as vagas que você vê do seu setor. Procure enviar para as que realmente tenha o seu perfil de atuação. Ajuste também o seu perfil no LinkedIn. Se você ainda não tem um perfil no LinkedIn, crie um para ontem. Deixando as suas informações claras para quem irá ver também. Depois de ajustado o seu perfil por lá, vá até a parte de vagas e também busque por cargos dentro da sua área, seja por exemplo estágio em projetos, desenhista projetista, engenheiro, arquiteto e assim por diante. Veja as vagas de empresas da sua região e clique para se candidatar. Eu falarei mais sobre currículo e LinkedIn em outros vídeos. Por ora, fique com essas dicas mais pontuais. Agora, se você quer conseguir trabalhos para prestar o seu serviço, além do já citado portfólio ajustado, deixo a dica para fazer um anúncio no site OLX e também no aplicativo GetNinjas. O OLX é totalmente gratuito, a não ser que você queira pagar para promover o seu anúncio, mas a princípio ele é gratuito e o GetNinjas é preciso comprar um pacote de créditos para liberar os anúncios. Mas ambos são os que estão tendo os melhores resultados dentre os sites e aplicativos de anúncios e buscas de trabalho. Também falarei mais sobre a busca de trabalhos e serviços posteriormente. Agora, se precisa de ajuda para ajustar o seu currículo ou o seu portfólio, eu também posso te orientar nas já citadas aulas e conversas presenciais ou online. Como tenho uma certa experiência nessas atuações e estudo bastante sobre esses temas, novamente trabalhando em conjunto, podemos ajustar esses materiais e encontrar boas oportunidades dentro do seu perfil e área de atuação. Então, são essas as 10 principais questões que sempre recebo e que queria trazer para você hoje. Se você tem outras dúvidas em relação ao AutoCAD e trabalho com projetos, deixe aqui nos comentários ou envie por e-mail que eu te respondo. Também, vou deixar outros contatos na descrição do vídeo para você entrar em contato comigo. Então, se você gostou, peço que clique em gostei, compartilhe o link desse vídeo com os seus colegas para que eles também tenham acesso a essas questões. Clique no botão de se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal e também clique no ícone do sininho para ser avisado sempre que tiver novos vídeos e materiais aqui no canal também. Eu agradeço você por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.